Alegra a minha vida Onde encontrarei palavras Pra expressar tão grande amor E eu me sinto tão amada Pois Deus me deu você Eu sei que não é passageiro meu amor O levarei aonde for Esperarei que viveremos juntos E serei no fundo em Deus Sendo o mais lindo Sorriso pra alegrar minha vida Onde encontrarei palavras Pra expressar tão grande amor E eu me sinto tão amada Pois Deus me deu você Eu sei que não é passageiro meu amor O levarei aonde for Esperarei que viveremos juntos E seremos um em Deus Onde encontrarei palavras Pra expressar tão grande amor E eu me sinto tão amada Pois Deus me deu você Eu sei que não é passageiro meu amor O levarei aonde for O levarei aonde for Esperarei que viveremos juntos E seremos um em Deus Por muito tempo esperei em Deus um grande amor E como um lindo sonho de amor você chegou E como um lindo sonho de amor